Casas Bahia TV, opa, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem, aqui é Cristiano Nascimento, para aqueles que ainda não me conhecem, sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo do canal. E no vídeo de hoje, atendendo a pedido que recebemos, vamos estar vendo o preço de Smart TV que eu achei na loja Casas Bahia, beleza? Smart TV LED da marca LG de 24 polegadas por apenas R$ 869,90 ou em até oito vezes de R$ 108,74 sem juros. Smart TV LED de 32 polegadas da marca LG por R$ 1.199 ou em até 12 vezes de R$ 99,92 sem juros. Smart TV LED de 43 polegadas da marca AOC de R$ 1.699 por R$ 1.549 ou em até 12 vezes de R$ 129,08 sem juros, uma economia de R$ 150,00. Smart TV LED de 40 polegadas Full HD da marca TCL por R$ 1.679,90 ou em até 12 vezes de R$ 139,99 sem juros. Smart TV LED de 43 polegadas Full HD da marca TCL por R$ 1.799 ou em até 12 vezes de R$ 149,92 sem juros. Smart TV LED de 43 polegadas Full HD da marca AOC de 43 polegadas por R$ 1.898 ou em até 12 vezes de R$ 154,88 sem juros. Smart TV LED de 43 polegadas Full HD da marca AOC de 43 polegadas por R$ 1.898 ou em até 12 vezes de R$ 158,17. Smart TV LED de 43 polegadas Full HD da marca LG de R$ 2.158,92 por R$ 1.999 ou em até 12 vezes de R$ 166,58 sem juros, uma economia de R$ 159,92. Smart TV LED de 43 polegadas por R$ 1.999 por R$ 2.849,00 ou em até 12 vezes de R$ 237,42 sem juros, uma economia de R$ 450,00. Smart TV LED de 43 polegadas Full HD da marca Fulco de R$ 3.099,00 por R$ 2.499,00 ou em até 12 vezes de R$ 208,25 sem juros, uma economia de R$ 600,00. Smart TV LED de 43 polegadas Full HD da marca LG de R$ 4.299,00 por R$ 3.749,00 ou em até 12 vezes de R$ 312,42 sem juros, uma economia de R$ 550,00. Smart TV LED de 44 polegadas Full HD da marca TCL de R$ 2.399,00 por R$ 2.099,00 ou em até 12 vezes de R$ 174,92 sem juros, uma economia de R$ 300,00. Smart TV LED de 44 polegadas Full HD da marca LG de R$ 4.199,00 por R$ 3.199,00 ou em até 12 vezes de R$ 266,58 sem juros, uma economia de R$ 1.000,00. Smart TV LED de 48 polegadas Full HD da marca Samsung de R$ 3.799,00 por R$ 2.369,00 ou em até 12 vezes de R$ 197,42 sem juros, uma economia de R$ 1.430,00. Smart TV LED de 58 polegadas Full HD da marca Samsung de R$ 3.699,00 por R$ 2.999,00 ou em até 12 vezes de R$ 249,92 sem juros, uma economia de R$ 700,00. Smart TV LED de 32 polegadas Full HD da marca LG de R$ 1.574,90 por R$ 1.349,00 ou em até 12 vezes de R$ 112,42 sem juros, uma economia de R$ 225,90. Smart TV LED de 64 polegadas Full HD da marca Samsung de R$ 4.699,00 por R$ 4.099,00 ou em até 12 vezes de R$ 341,58 sem juros, uma economia de R$ 600,00. Smart TV LED de 50 polegadas Full HD da marca Philips de R$ 2.399,00 por R$ 2.047,00 ou em até 12 vezes de R$ 170,58,00 sem juros, uma economia de R$ 352,00. E é isso pessoal, esses são os preços de Smart TV que eu achei nas Casas Bahia atendendo a pedido que recebemos aqui no canal. É bem verdade que muitos devem ter percebido que o preço está um pouco alto do valor justo, né? Isso deve ser decorrente a pandemia e aí você fica na sua opção. Ou você compra agora ou você aguarda mais um pouco que eu acredito que esse preço vai cair, beleza? Mas o meu dever aqui com você, o meu compromisso aqui com você é trazer os vídeos com as sugestões de produtos de vocês. E como tem muitas pessoas pedindo vídeo de televisão, eu tenho que fazer porque quem manda aqui é você, beleza? Então se você gostou do vídeo, deixa o seu like, deixa também o seu comentário qual oferta você quer ver no próximo vídeo que eu vou estar pesquisando nas melhores lojas, os melhores preços e trazendo aqui para você estar conferindo, beleza? Então é isso aí, eu vou ficando por aqui. Se você ainda não for inscrito, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para ficar atualizado com as melhores ofertas. Um forte abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!